E olha, suspeitos de assassinato e tráfico de drogas foram presos esta manhã também numa grande operação das polícias civil e militar lá em Rio Largo. Armas, drogas também foram apreendidas. Eu quero chamar a Maria Maciel ao vivo agora porque ela tem informações dessa movimentação e dessa ação. Maria Maciel, cada vez mais a polícia fechando o cerco contra o tráfico de drogas, crimes e pretensos homicidas. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. É isso mesmo. O objetivo dessa operação era justamente o combate ao tráfico de drogas, pessoas envolvidas com tráfico de drogas. E durante essa operação, que era para cumprimento de mandados de busca e apreensão, três homens foram presos. Aqui do meu lado está o coordenador da DEIC, delegado Igor Diego, para falar um pouco sobre essa operação Rio Largo, que também tem o crime, o tráfico de drogas também impera ali em alguns bairros. E essa operação é para combater esse tipo de crime. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Mais uma operação integrada e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, cujo objetivo era cumprir cinco mandados de busca e apreensão contra membros de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também praticava homicídios na cidade de Rio Largo. Desses alvos, três foram presos em flagrante com armas de fogo, munição e também com drogas. Esses indivíduos foram encaminhados tanto para a Delegacia de Homicídios de Rio Largo quanto para a DEIC e após a realização dos procedimentos foram encaminhados para a audiência de custódia. Todos já têm passagem pela polícia? Todos já têm passagem pela polícia. Já são indivíduos bastante conhecidos no mundo do crime em Rio Largo e foi mais uma operação importante realizada pela Secretaria de Segurança Pública com o objetivo de combater, sobretudo, os crimes de homicídio. Infelizmente, esses crimes de homicídio, na sua grande maioria de vezes, têm como motivo, como causa, a disputa pelo tráfico de drogas. Então, nós estamos empenhados em identificar e prender todos esses indivíduos que continuam praticando crime na cidade de Rio Largo. E essa operação foi em diferentes bairros do município de Rio Largo? Sim, esses integrantes são de vários bairros da cidade de Rio Largo, foram identificados como membros de uma organização criminosa, onde eles dividem o território para fazer a venda de drogas. Esses homicídios teriam ocorrido ali mesmo, no município, ou eles também agem em outras regiões? Sim, os homicídios que esses indivíduos já respondem foram praticados também na cidade de Rio Largo em anos anteriores. Agora, é importante esse sufocamento aí do tráfico, porque, pelo menos, a gente sabe que não acaba, mas, pelo menos, dá uma resposta, né, para que, na tentativa aí de buscar acabar com toda essa organização criminosa. Sem sombra de dúvida, o combate ao tráfico de drogas deve ser constante, justamente para que esses indivíduos sejam identificados, presos e tirados de circulação, uma vez que é através do crime de tráfico de drogas que vários outros crimes são praticados, como homicídios, roubos, latrocínios e vários outros. Então, nós continuamos firmes para identificar todos os outros criminosos e também prender. Obrigada, delegado, pelas informações. A gente sabe que esse trabalho da polícia é um trabalho de enxugar gelo, né, porque tira alguns criminosos aí de circulação, logo outros assumem o lugar, mas tem que ser, sim, constante esse trabalho, porque um dia a gente consegue, então, acabar com todo esse tráfico de drogas, essas organizações que se formam e acabam apavorando a cidade e cometendo vários tipos de crimes e, principalmente, homicídios. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço ao delegado, doutor Igor Diego. Parabéns pelo brilhante trabalho dele e toda a sua equipe de sufocar o crime mesmo. O que a gente precisa agora é evitar que dê mais trabalho para a polícia, como? Com a nossa legislação a mais dura possível. Esses traficantes, bandidos, vagabundos precisam sentir o rigor da lei para não dar trabalho à polícia, que prende, às vezes, a mesma pessoa 10, 3, 15, 20 vezes, o que é um absurdo, né? Parabéns aos guerreiros policiais. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho. Obrigado ao delegado Igor Diego, que continua também incansável, lutando para proteger a sociedade, tirar de circulação figurinhas nocivas à sociedade. O grande câncer do século XXI chama-se tráfico de drogas. É ele que fomenta todos os outros tentáculos da criminalidade. É ele que banca o tráfico, ele que banca a pedofilia, ele é que banca o homicídio, o latrocínio e outras coisas mais. Por isso que o sufocamento do tráfico de drogas é importante e está sendo feito pela polícia. Parabéns.